Se você essa manhã não conseguir dizer uma palavra, derrame uma lágrima, uma lágrima pra Deus é uma frase. A tua lágrima. Há momentos que a gente quer desanimar, não é verdade? Quando fica sem ouvir a voz de Deus falar, Deus se cale do silêncio, prova a nossa fé, aleluia. E a gente esquece que a promessa ainda está de pé, quem crê que está de pé a promessa? Que a lágrima do crente nunca fica em vão, move o coração de Deus no agir das suas mãos. No poder da lágrima Deus ordena a vitória, para quem de madrugada ajoelhado chora aos pés em Jesus. Orando, pedindo, sem desanimar, com fé e certeza da bênção chegar, com lágrima sempre, com lágrima certo, que a lágrima não é em vão. Para Deus uma lágrima fala mais alto que o homem, de dentro ela nasce, dos olhos derrama, o anjo recolhe, a lágrima sobe ao trono e entrega. Nas mãos de Jesus, a tua lágrima o anjo levou, está nas mãos de Jesus o Senhor. Diga pra ele, hoje eu quero, diga pra ele, diga pra ele, hoje eu quero a vitória, tem que ser hoje, tem que ser agora. Aleluia! Que a lágrima do crente nunca fica em vão, move o coração de Deus no agir das suas mãos. No poder da lágrima, Deus ordena a vitória, para quem de madrugada ajoelhado chora aos pés em Jesus. Orando, pedindo, sem desanimar, com fé e certeza da bênção chegar, com lágrima sempre, com lágrima certo, que a lágrima não é em vão. Para Deus uma lágrima fala mais alto que o homem, de dentro ela nasce, dos olhos derrama, o anjo recolhe, a lágrima sobe ao trono e entrega. Nas mãos de Jesus, a tua lágrima o anjo levou, está nas mãos de Jesus o Senhor. Diga pra ele, dina pra ele, diga pra Ele. Diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele. O que é que ser hoje? O que é que ser hoje? A tua lágrima o anjo levou, está nas mãos de Jesus o Senhor. Diga pra ele, hoje eu quero a vitória Tem que ser hoje, tem que ser agora A tua lágrima o anjo levou Está nas mãos de Jesus, o Senhor Diga pra ele, hoje eu quero a vitória Tem que ser hoje, tem que ser agora Tem que ser hoje, tem que ser agora Aleluia, oh, aleluia Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Amém?